Então, vou resumir aqui, vocês vieram, tem a parte objetiva, profissional, competência, cada um está num nível diferente, cínio, você vê o Fernando era cínio numa outra empresa, olha que lindo isso, ele não está preocupado ao cargo, ao que as pessoas falam, mas a essência do que ela quer fazer, dessa busca dele, como é que ele se descobre, e a descoberta é uma coisa bem legal, porque é contínua a cada dia, e a cada momento, quando você olha na dimensão, que eu gosto de falar, subjetiva, então, quando ela fala da Beatriz, que ela é decidida, da Aline, que ela sentia essa coisa mais humana, da Evelyn, que também é decidida, que é filha única, que quer ajudar os pais, isso não tem, você vê, o que isso tem a ver com o que eu vou entregar aqui na parte profissional, e pessoal, isso tem a ver tudo, porque vocês trazem os seus valores, vocês trazem os aprendizados, e é isso que a Criar Seio faz, quando ela acolhe vocês por inteiro, ela não quer simplesmente saber a parte do que vocês vão entregar como profissional, porque isso a gente tem que entregar, que nem eu falo, isso é dado, mas como é que a gente faz isso, como, como é que a gente entende que a Evelyn, pode ser que ela não tenha experiência, mas ela tenha esse tesão de querer fazer ideias, e vem meio que zerada do que ela vai fazer, e isso tem uma riqueza muito grande, porque isso não tem preconceitos passados, então isso que é legal, então a gente dá voz para as pessoas, porque elas trazem isso, então essa visão de que a gente está aqui para essa entrega objetiva, isso acho que é comum, toda empresa tem os objetivos, não é só quem é o Criar, o que eu tenho que fazer, quais que são as minhas metas, que isso a gente tem que saber para até dar um direcionamento, para vocês perceberem o que vai, como é que é o meu relacionamento nessa troca, que eu me entrego e como é que eu recebo a parte financeira, que ela é essencial e muito importante, mas se você olhar só para isso, isso não é sustentável, porque você vê aí, os grandes pessoas, elas querem uma coisa maior, então o como a gente faz, também impacta, mas a gente na Criar C tem mais um layer, que é o layer da confiança, que a gente fala dessa jornada da confiança, então essa parte objetiva que eu estou entregando, beleza, o como eu estou fazendo, e como é que eu estou entregando, e como é que eu estou fazendo essas duas partes, como é que eu incluo isso dentro de uma visão maior, e de olhar isso e ver, isso está gerando confiança, isso está me afetando, isso está me gerando desconforto, aí eu estou nervoso, eu estou com medo, eu estou com receioso, como é que é isso? E aí que a gente fala, como é que a gente se conecta, como é que conecta esses dois objetivos? Então, a gente, a primeira coisa que vocês vão notar na Criar aqui, que eu vou falar, é o acolhimento, então aqui vocês estão nesse acolher, e o que que tem a ver o acolhimento? Quando vocês falam de acolhimento, em que que vocês pensam assim, assim, sem pensar muito? Qual é a palavra que vem? Abraço. Abraço. Qual a outra palavra? Vamos ver. Quem quer falar? Acolhimento. Amizade. Amizade. Acolhimento. Agora, acolhido, eu estou em um lugar acolhedor. E o que que isso faz? Você tira, você descansa. Você está em um lugar que não é acolhedor, muito competitivo, quais são os objetivos? Você tem que fazer isso, e isso, o que que acontece? Você se retrai. E aí você só fica na parte objetiva. Então, o acolhimento, ele é uma coisa que afeta todo mundo, né? Primeiro, a pergunta diária, se você vê uma pessoa desrespeitando outra, te afeta muito. E o acolhimento, na hora que você olhar assim de fora, ele afeta nós, todos nós, positivamente. Então, o que que isso tem a ver com a confiança? O que que isso tem a ver com a confiança? Sabe? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que vocês vão saber. Qual é a pessoa que você mais confia hoje? Minha mãe. Tua mãe, olha. É quase uma resposta unânime. Hoje, quem que você mais confia? É que você pode falar, que você pode se abrir, que não vai te julgar. É porque tem afetividade ali. Tem, assim, uma palavra que é muito usada, tem um amor e tal, mas é aquilo que te afeta. Então, a afetividade está na base da confiança. Por isso que a gente acolhe as pessoas. Porque se a gente quer ser coerente, né? Nessa construção desse layer da confiança que une o objetivo e o subjetivo, a gente tem que prestar atenção na afetividade. Estou sendo muito complicado aqui, não? Então, é isso. Então, é muito simples. Quando a gente fala de clarecer, é simples. Mas, ao mesmo tempo, é muito profundo. Porque vocês vão saber o que vocês têm que fazer, mas o como, ele é tão importante quanto o objetivo. E mais importante, e que inclui os dois, é o critério da confiança. Então, se vocês tiverem... Pô, Pedro, mas está confuso aí. Eu não sei como é que gera confiança e tal, isso dentro de mim. Confiança é uma coisa muito inerente das pessoas. Está na essência. Se vocês sentirem algum desconforto, né? Assim, né? Alguma coisa que te deixa mais assim, é alguma coisa que está te afetando. Então, se está te afetando, tem alguma coisa a ver no bottom line da confiança. E aí, como é que você faz? Qual que é o jeito para você aprender? Porque isso é bem difícil, tá, pessoal? Até hoje, estou aprendendo em contextos outros, como é que eu lido com essa jornada minha da confiança. Não, porque eu sou marido, sou pai. Pai é um desafio... Não sei o que dizer. Acho que ninguém aqui tem filho, né? Porque é tudo novo, né? Mas, filho, é um... Como é que você gera confiança que ela já é inerente na afetividade? E como é que você gera um outro nível de confiança? Ainda mais que a confiança... Afetivo é mais com a mãe, né? Porque a gente nasce, ali está a nossa essência, a nossa conexão. A gente sai da mãe, né? Então, não dá para negar isso. Então, e é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Então, a primeira coisa, né? Que foi até o que o... Vamos ver se eu vou lembrando os nomes. Que eu moro aqui. Que o Hugo, né? Né, Hugo? Você falou, né? Que eu preciso conversar. Que eu preciso trabalhar, né? Você falou muito da conversa, né? Você lembra que você falou isso? Acho que não fui eu, foi o... Não, foi... É você... Do jeito que você falou, você falou de conversa. Eu preciso conversar, eu preciso me entender. Ou não, ou foi a Marcela? Será que eu... Foi o Fernando? Eu acho. Não, não foi o Fernando, não. Foi você. Você vê como é que, ó... É... Foi você. Porque eu escrevi aqui, ó. Hugo conversa. Então, você vê, às vezes... Por isso que eu sei assim, isso que é bom. Se é esquecido, você anota. Então, é na conversa que você vai gerar confiança. E como é que você abre essa conversa? Aqui entre vocês, vocês estão no mesmo contexto. Entrando na... Na... Na empresa. Entrando em algum lugar que vocês não conhecem as pessoas. Então... E aí, vocês vão conectar com as pessoas. Diferente lá... Que eu falo da mãe, mas... Eu só destruo seu exemplo da família, porque é um exemplo mais factível. Mas pode ser mãe, pai, avô, avó, né? É aquela pessoa que a gente tem uma conexão... Muito, assim... Que afeta a gente. E a afetividade é isso. A gente fala muito... A afetividade em termos de amor. Daquela coisa que me toca. Mas é uma coisa que me toca lá na minha essência. Então... É... Aqui que eu diria pra vocês... É... Nesse grupo que vocês estão, que vai ser... O grupo que vocês vão estar caminhando hoje e amanhã, né? Vocês vão estar... Então, troque entre vocês. Eu não sei... Antigamente tinha o WhatsApp, mas a gente agora pra ter limites, né? Porque antigamente a gente só tem o Google Chat. Então, abra uma conversa entre vocês, né? Porque é nesse contexto que vocês todos vão ter um grande desafio, né? Pra ver como é que é essa coisa, né? Pra se encontrar. Que nem o Fernando aí, às vezes, quando você é muito... Às vezes... Qual que é o desafio da pessoa muito decidida, né? É que ela fica muito assim... Olhando naquele objetivo, né? Então, todo o valor... Todo o valor tem uma coisa pra ser olhada com carinho, né? Que a gente diz de sombra. Tudo na vida tem uma sombra. Tudo. Até o valor da confiança tem uma sombra. Quando você confia demais, que chega até a... Sem saber, né? Você tem que treinar a confiança. E como é que você treina a confiança? Através de conversa. Através de você... Quando tiver algum problema, saber que não sabe. Que é coisas babaca. Simples, né? Não ter medo. Porque o problema, quando você entra numa empresa... É que você vem... Quanto mais o cargo, mais difícil é. Então, pra Evelyn, que é jovem aprendiz... Que não tem aquelas expectativas... É mais fácil pra ela perguntar. Pra outras pessoas... Às vezes, é um pouquinho mais difícil. Mas se você for pensar que todo mundo aqui... Independente... É um jovem aprendiz... De cultura e de relacionamento... Entendeu? Então, essa que é a visão. Aí, então... E como é que a gente faz? Eu gosto de falar também... Que o aprendizado da confiança... Ele é uma jornada, né? E por que é uma jornada? Porque a gente tem que equilibrar três valores... Que eu acho que são... Um ingrediente pra você construir a confiança... Que é a liberdade. Então, quando você dá liberdade pra pessoa... A pessoa... Quando você acolhe a afetividade... E dá liberdade... Ela vai se sentir... Mais aberta. Ela vai se sentir mais confortável de falar. Porque ela vai falar... Hum... O que esse chefe vai pensar de mim? Na hora que tiver esse pensamento... Aí você tem que conversar com ele. Porque não existe chefe. Existe uma liderança. Quando a gente fala de chefe... É top down. Faça o que eu mando. Não. Isso não é a cultura da Clerceio... Que não é Clerceio. É coisa que às vezes vem... Faça isso. Então, a gente sempre preza pela colaboração... Pelo pertencimento... Pelo entendimento... De dentro pra fora... De dentro pra fora... De conversa... Como é que você tá entendendo? Porque isso... Você começa a ter... Trabalhar a subjetividade. Às vezes... Quando você vê um chefe... Ele é muito objetivo. Então... Pra vocês perceberem... O como que o cara faz... Se o cara só pede número... 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 E não acolhe... E não se mostra... E tá atrás do profissional... Ele só tá nessa parte objetiva. Daí você tem que respirar fundo... E ver... Como é que você se conecta com ele na objetiva... E trazê-lo pra parte subjetiva. Pra ver como ele tá fazendo. Pra falar... Pô... Mas isso que você tá falando... Você tá exagerando... Então... Então... Voltando... Que eu já... Pô... Eu fui e volto... Vocês devem ter ficado malucos, né? Com esse meu papo. Mas o que é importante é... Três valores... Na confiança. Vocês vão ter liberdade... E a primeira liberdade... Que vocês têm na empresa... É a liberdade de escolha. Vocês vão poder escolher... Ser vulneráveis. Porque a hora que vocês escolhem... Ser vulneráveis... E pedir ajuda... Vocês vão tangibilizar a confiança. Isso que é legal. Então... Vocês vão ter a liberdade. A hora que vão ter a liberdade... Vocês vão falar assim... Putz... Eu não sei lidar com isso. Aí você tem um outro valor... Que vai junto com a liberdade. Que é a habilidade de responder à liberdade. E o que que é isso? É a responsabilidade. Por isso que eles usam junto. Você só tangibiliza... Você só... Aprende sobre a liberdade... Se você... Se arrisca. Se você assume responsabilidade. E vai dar problema. Porque a gente não sabe... Lidar com esses dois valores, às vezes. Eu não sei, às vezes. Porque cada contexto... É um contexto. Cada conjunto... É um conjunto. Então a hora que você pensar no micro... Como é que você gera liberdade... Em cada contexto... Em cada comunicação... Com cada pessoa... Nesses três vertentes... Aí você tem... Uma dimensão de evolução... Que vai muito além. Vocês vão falar... Pô... Qual que é o sucesso da ClearSayer? Porque o nosso propósito... É gerar confiança. E por que o nosso propósito... É gerar confiança? Porque o nosso... O que a gente faz? A gente previne fraude. Então... Tudo que eu falei aqui para vocês... A gente aprendeu... Nesses 20 anos. Como é que a gente... Lida com a fraude. E a fraude é subjetiva. Então a gente já tinha um problema subjetivo de cara. Porque não é assim... Ah, eu vou vender X, PTO... 20 milhões. A gente sempre... A fraude... Por que ela é subjetiva? Vou explicar para vocês. Porque se vocês... Vocês vão ter o treinamento de operação, né? A fraude é contextual. Se você... Se eu der... Um pedido... Numa tela... Cheio de informações objetivas... Dados e tal... Aquilo ali pode ser... Fraude... Não fraude... Não sei... Ou... Fraude confirmada. Vocês vão ver que tem várias segmentações. E vocês vão entender também que para o analytics funcionar... A inteligência artificial funcionar... Precisa de muita tecnologia... Muitos dados... E precisa retroalimentar. Né, Hugo? Se você não tem essa variável resposta... É fraude, não é fraude? E se ela tem um gradiente... Subjetivo... É muito difícil... Você... Retroalimentar... O Big Data. Mas como a gente acolhe... A subjetividade... De cada pessoa... E a gente consegue fazer isso com uma excelência... Fora do comum... A gente é... Uma das melhores empresas... A melhor empresa... Do mundo. Então vocês podem ficar orgulhosos. A gente pode... Né... Falar com muito orgulho. E por que a gente é a melhor do mundo? Porque a hora que a gente olha a nossa competição... Eles ainda estão olhando a parte... Objetiva. Tem alguém que olha a parte subjetiva. Né... E aí... Mas eu acho que... A gente tem esse cuidado... Né... Da parte... De geração de confiança. Que inclui... Que é a que abraça... Que é a... Acolhe a objetividade e subjetividade. Como eu falei de objetividade e subjetividade aqui bastante. Então é isso pessoal. Não sei se... Agora vou fazer uma rodada aqui final... Que já surou meu tempo. Já estou... Já tem outra reunião meio dia. Puta merda. Boa, Aline. Eu acho que... Fernanda. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Só depois. Eu acho que para mim o que ficou muito claro... É essa questão do... Da importância de trabalhar em recolhimento... Justamente porque... Se a gente trabalha com fraude... Não adianta a gente falar sobre... Ou a pessoa está te roubando aí... Acredita no meu sistema... Se você não se apresentou... E não mostrou... Que você realmente... É uma pessoa de confiança. Uma empresa de confiança. Então acho que esse é um ponto. Então... Acho que até as palavras que vocês colocaram para usar... Acho que é... É bem isso mesmo. Daí essa ideia. O acolhimento. E de ter um onboarding. É, por exemplo. Boa. Excelente, Marcelo. Olha que coincidências. Hoje eu falei com o VP Eduardo... Mônaco sobre a gente mudar. Que a gente está vendendo onboarding. Porque o mercado entende como onboarding. Ao invés de a gente falar onboarding... A gente falar embrace the client. Acolher o cliente. Acolher. Ou acolher. Ou acolhedor. Não é onboarding. É acolhedor. Porque daí você não está sendo consumer-centric. Vindo à visão. Você está sendo... Você vai além. Você está olhando a people-centric. Aí você pode ir mais além ainda. Que é... Isso está gerando confiança. People-trust-centric. Então tem os três layers. Total. Objetivo e subjetivo da confiança. Boa, Marcela. Alguém mais quer falar? Então, para mim, acho que o mais importante... Foi essa parte que você falou sobre... Confiança, família. Porque acho que isso foi o que eu mais senti falta. Principalmente nesse período de pandemia. Porque... Ok, o home office é um pouco difícil, né? Você ser muito próximo das pessoas. Acho que muita gente tem dificuldade com isso. Eu entendo perfeitamente. Mas... Acho que isso é muito importante para mim. E foi provavelmente o... Principal fator, assim, de eu resolver trocar tanto o meu rumo da carreira. Sabe? Porque, tipo assim, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Então, hoje eu me sinto muito mais feliz. Meio que começando de novo, entre aspas. Porém, em um lugar que eu sei que eu vou me sentir bem. Sabe? Tipo, a longo prazo. E até agora também, porque eu já estou me sentindo bem. Estou muito melhor do que eu estava, sei lá, seis meses atrás. Acho que isso para mim, com certeza, é o mais importante. Muito bom, Fernando. É justamente isso. Eu não falei sobre isso. Mas, pessoal, antigamente, antes da pandemia, você estava em um ambiente protegido profissional. Você ia em um ambiente físico profissional. Hoje, mais do que nunca, você está dentro de um ambiente da tua casa, que a subjetividade se mistura com a afetividade, confianças de diversas dimensões. E isso não é fácil. Se você olha para isso, é muito difícil. Então, boa, Fernando. Mas, como a gente já fala nessas três layers, então a gente fala que é difícil e a gente tenta fazer. Obrigado, Fê. Quem quer falar? Eu tenho só um comentário, que eu sempre penso em confiança e como a gente estabelece uma relação de confiança, e eu penso sempre na exposição. A gente precisa se expor, a gente precisa ousar e faz parte dessa liberdade também, né? De você começar da liberdade para conseguir se conectar e você estar exposto a dar errado também, né? Você pode estender a mão e não dá certo. Mas aí é o que entra, né? Essa responsabilidade que você vai ter também de assumir um pouco disso, dessa chance de não dar certo também. É. Isso é bastante. Isso. E quando você vai com o intuito genuíno nesse viés, sempre dá certo. Por que sempre dá certo? Porque você sempre aprende. Porque quando você é vulnerável, você está sempre naquela jornada. Então, você vai entender como é que funciona o teu pensamento, mas mais ainda você vai intuir, você vai retroalimentar esse valor, que ele é tão complexo, mas é que ele tem um norte. Então, você sente que a pessoa é confiança. Não será que você sente que a pessoa é confiável. Então, justamente isso. Quanto mais... Por isso que eu falo lá, liberdade, responsabilidade e transparência. Transparência é vulnerabilidade, é você arriscar. Que tem a ver tudo no encontro do nosso valor, que é inovação, né? Então, a essência de tudo que a gente faz dos outros valores, se conecta com esse valor mestre, que é a confiança. Tem outro valor que é legal, que a gente fala aqui, não vou falar. Ai, que legal falar disso. Que é o ownership, né? Que é o senso de propriedade. Mas o senso de propriedade não é que isso aqui é meu. Uma coisa... Eu tenho um objetivo, é meu. Eu tenho um subjetivo, mas mais do que esse senso de propriedade, o que eu tenho que fazer e entregar, é ter essa propriedade do valor da confiança. Por isso que eu falei, quando vocês tiverem alguma dor, algum sentimento, vocês falem. Vocês conversem, porque daí vocês vão retroalimentar o inconsciente, consciente que é a mente, e o corpo vai ficar mais tranquilo. Boa, quem te falta falar aí? Se quiser também. Eu acho que eu uso o sentimento de acolhimento e do que a Beatriz falou, né? De... Pelo menos do vinho pôr, você pedir ajuda de você. Eu não sei, eu preciso de ajuda e sentimento de acolhimento. Acho que falta bastante em você ficar bem feliz. Sabia que tem isso aqui. Boa, Lula. Alguém mais? Todo mundo falou já? Então, pessoal. A Larissa vai fazer um vídeo que vai mostrar como é que é o T-Group. O T-Group era a hold que tinha a Clear e outras startups, mas por causa do IPO a gente teve que simplificar o negócio, porque estava muito confuso. Aí a T-Group virou uma outra empresa e a Clear C. Mas a essência do que é o T-Group neste filme, é a essência da Clear C, porque é onde que a gente aprendeu toda essa nossa jornada, como a gente faz essa jornada da confiança. E T é de trust. Trust individual. Ponto grupo. Coletivo. Então, confiança é um processo individual e coletivo, continuamente, nesses três valores. Liberdade, responsabilidade e transparência. Um beijo! Tchau, Lari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.